Eu, Mara Maravilha, convido você e toda a sua família a visitar a primeira-feira da fraternidade de Natal em Sol da Pai, de São José dos Campos. Você poderá contar com grande exposição de modos e inúmeras novidades para as compras de Natal. Ah, tem mais! A super inauguração com a chegada do Papai Noel de helicóptero. Ate-x sua turma, Grupo Chocolate, Turma do Mickey. Participe! Assim você estará ajudando as crianças excepcionais. Não perca! De 15 a 23 de dezembro, no pavilhão de exposições. Não perca!